Fala galera, aqui estou falando com a Rikki, e dessa vez eu vou gravar com o meu site do canal, que é o Tretical Ops, porque todo mundo conhece, pelo jeito que o meu leitão tudo, pode tirar e colocar tudo tudo. Bom, isso funcionou. Hoje a gente vai, como vocês sabem, se a gente conseguir montar 250 pessoas que a gente canal para a gente dispor que é o Rikki, né galera? Não sei falar inglês, pelo menos o meu, mas eu acho que é assim, e é assim. E eu vou tentar comprar o mesmo tempo, que está de um centro, não, que está de um centro, não, que é até de um centro. Porque o vídeo fica muito longo, tá? Eu, eu parei de gravar, tá? Por causa que eu não gosto que o vídeo fique longo, né? Por causa que eu tenha aqui, porque vocês não carregaram, eu vou por rápido, eu não vou lá. Mas, mano, eu gosto de jogar na humildade desse joguinho, que é a terra que é a gente, só que eu gosto de jogar na humildade. Não sei se o que eu falo assim, com o uso da barra que é, tá tudo, tá? Muito fácil, mas, mano. Primeiro, eu quero que o rikki, com 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 o rikki. Eu esquecia que eu tô com ele, eu matando a humildade desse link, mas tudo bem. O rikki, eu carrego o link aqui, né? Eu vou dar um, olha isso aí, eu vou dar um horário, mas, pelo jeito que eu mostro, até melhorar até o que eu faço. Bom, esse joguinho eu tô conseguindo, eu vou deixar eles aí na descrição dos vídeos, tá? Vai haver um vídeo com ele, até com algumas pessoas, meus colegas, que eu posso gravar com ele, até com o Gustavo, que é uma parceria com o nosso canal alta. Bom, vamos carregar esse vídeo, olha o que eu vou fazer, né? Agora eu vou dar aquele furo de boinas, né? Agora vamos passar. Chega aqui, uuuuh! Oh yeah! Negócio sarro. Se a Lulu conseguiu chegar, é melhor. É, ele recarregando, tudo, tudo. Ah, tirar em tudo, talvez é a primeira coisa que eu faço. E... Caraca! Deixa eu pegar aqui, tá? Pra tirar em tudo. É só tirar em tudo. Gosto de ficar com a faquinha, com a faquinha que vai rápido, ó. Mas eu nunca consegui botar ninguém com a faquinha. Peguei aqui, ó. Comprar uma granada, né? Eu não vou fazer tudo não, tá? Vou jogar assim, ó. Sempre meirei aqui, quando estiver chegando no tutorial. Mas eu vou colocar que tá com a minha conta, né? E... Se vocês quiserem jogar comigo, é... Kaique veio na minha conta. Bom, sou o Kaique. E aqui perto. Cai, só cai. Não é tudo minuto. Aqui não fica a minha conta. Pra vocês chegarem comigo, tá? Eu... Se vocês quiserem jogar comigo, eu só jogo nos... Tô... É... Tô... 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 Tô 12 anos, né? Tô... 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 Manas Agora, eu sou desses Eu sou uma pesadinha O que eu saia para Se não eu queria até hoje No que eu vi o Google Play E eu gosto que Eu gosto de jogar Eu gosto de jogar por conta Ai ai Estou demorando Estou demorando O que mais? Eu vou Para a Pauze E até tirar a outra Da Pauze E depois eu volto com vocês Já Mas galera, eu vou ter aqui com vocês Aqui ó É Kaique Gamer Eu tenho aqui Até hoje Eu matei aqui ó 191 Finalmente eu mesmo Gosto de jogo rápido E no mata-mata O mata-mata é melhor porque A gente A gente tem que ter Não tem né Tem dinheiro para Comprar Matura grátis Eu gosto mais de contra-terrorista Mas Mas Como eu estou aqui com vocês Geralmente Depois de meus Muitos de vídeos Comprar Eu vou ter Deixei que eu me dar Tudo E Comprar Eu vou ter Comprar E Comprar E Comprar E Comprar Comprar E Comprar 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 E dá pra só ter que conseguir ver isso Tem a escopeta Corre duas Tem o outro Colocar o outro e o outro E o outro pra ver Tem o outro Tá o que é isso? não, não dá para colocar aqui aqui o que é isso? aaaaaaah aaaaaaah ah, esse é o meu dedo e isso? não, 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 não não, 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 não só vim se jogueta e só um minuto e vai ver aqui, ó nossa, que é essa porta aqui só que eu tenho, né só que eu fiz não sei a gente que as pessoas é um burilo lá, né só posso tirar, só posso tirar ali, ó o que é isso? não, não, não porque eu tô eu eu, 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 eu tô calado eu tô calado e vou ficar aqui ó, eu sei lá matou meu acho que eu vou dar boa galera deixa eu dar uma ação aqui que você vê que só tem que ter que dar isso aqui e gente, segura aqui daí ele segurou do lado, do lado ai tem como não eu vou ser até que deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui ó, eu vou ajudar muito, 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 muito não é? se virou, né? se virou, né? muito, muito merco ah, só vai dar assistência ai, cara assistência aqui agora, né? para os outros, normalmente nos maiores até não pratica o meu atestas, eu tô com o primeiro e sexto troféus Eu acho que eu vou fazer umas criaduras de rodada Matar o final de meti Matar o homem O que? Não, não dá Eu troco de armadura Vamos lá Na hora que eu troco de arma Vamos pegar aqui Esse cruzinho Agora sim, tô ficando tato Vamos lá Vamos lá Eu sou Vamos falar pra mim aqui que eu tô gravando Vamos aqui E eu vou voltar na cama aqui E eu vou voltar na cama aqui Eu vou voltar na cama aqui E eu vou voltar com os pais Conseguir isso eu vou voltar Eu vou ficar na casa Eu vou voltar Finalmente um, pelo menos eu vou acabar nesse vídeo com esse vídeo, mas aqui é só uma pessoa Tô brincando Nossa, tô brincando Nossa, ele pode ser de acordo com a casa da minha tia Ai, nossa Isso foi aqui, foi da minha tia O cara vai perder, o cara é monso, velho Cadê a pistola e agora a peça? Não é Agora eu já fiz um pouquinho louco Vocês já sabem sobre aquele garoto Que eu deixei esse vídeo um pouquinho louco Eu acho Veja, por causa do tutorial A pessoa não fica solado, mas Eu conto com vocês Deixem seu like A meta do vídeo é mil likes E Tchau Tchau